E aí, pessoal, beleza? Icaro aqui com o meu primeiro vídeo do canal. Vamos lá, vamos começar. Icaro Gameplays e Tutoriais. Hoje eu vou estar ensinando como instalar, só como instalar o PES Edit no seu PC. Aqui, PES Edit. 4.1, tá? Aqui o Installer. Installer. Aqui. Aí, tá demorando um pouquinho porque a gente tá filmando junto. Vai abrir o Installer do seu PC. Tá abrindo, né? Aí, se dá Next. 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 Escolhe. Na verdade, aqui você escolhe onde você quer. Não é, mas tem que escolher juntamente onde tá o seu PES. Start-se. O meu eu vou cancelar porque o meu já tá. Eu não vou instalar. Ali você só termina de instalar e acabou. Aqui é um PES que eu baixei, tá? Do Mr. Jonathan. Você pode estar procurando lá. Ele também faz PES. Aqui é o meu cartão. Ele tem muitas coisas que não importam. Aqui, vamos lá. Liga o seu PES. O meu não vai dar pra ligar sim. Você não vai travar. Você não vai ver nada. Então, aqui. Vamos lá. Pro Exame. Vamos lá ver como ficou o PES. Daqui algum tempo, eu também vou estar ensinando como você editar, criar jogadores. Quando é dentro do PES. Aqui o Steam, aqui o Arsenal, a Oston Villa, Chelsea e os outros times lá da Liga. A Liga 1, como o seu nome diz a Liga, é a Liga Francesa, Série A, Liga Italiana. Ele vai Liga Alemã, se não me engano. Liga da Espanha, Liga BBVA. Liga Portuguesa. A Bundesliga, que é a Liga Alemã, na verdade, que ela não é Liga Alemã. Liga 2, Liga Alemã 2, Brasileirão completo. Os times da Europa, que não tem Liga. As seleções, a seleção do Brasil tá licenciadinha, mas ela não é licenciada. Liga 1, vou colocar aqui, escolher um estádio, o estádio que eu criei, estádio Macarena. Liga, pra seleção brasileira, toda a torcida sul-americana. Vamos lá. Aqui a seleção brasileira todinha licenciada, o Neymar, Rupus, cara, atualizada. Julio César, David Luchel, todo mundo. Número, aí a farda atualizada, certinha. Vou mostrar aqui a vocês a farda de seleção. Julio César, violadores, editais, toda a seleção aqui. Tiago Silva, capitão, Julio César, aqui a braçadeira. Ah, não, não tem braçadeira. Luiz Gustavo, todo mundo aí. Então, pra você que é o mesmo time que eu, o Vitória, da Bahia, aqui ó, eu tô se parecendo aqui. Ele tá todo atualizado com Max, Biancucci, Renato Cajás, Cudeiro, Neto Coruja, Cáceres, Massu, todo mundo aqui. Menos o Gabriel Político que foi pro vídeo, a real. E ainda tá aqui, se você quiser, você faz, você pode fazer alteração aí. O time tem que mudar o estado próprio. Aqui, assim, eu coloco todos os times, se não tem estado, eu vou colocar o meu, o estado Macarena. Aí, galera, esse foi o vídeo tutorial, como instalar o PES Edit. Ainda tem aqui o documento, você vem aqui, documentos, não é aqui, onde você instalou o seu PES, seu PES Edit. Vai ser cancelado, você só vem aqui e vem aqui, ó, criou o talho, ele vai criar o talho aqui na sua área de trabalho. E você pode jogar normalmente, valeu galera. E aí, galera, é o tutorial como instalar, a próxima, o próximo vídeo eu vou instalar, vou ensinar como baixar. E falou aí, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.